Nós acabamos de chegar no nosso hotel aqui em Interlaken. A gente resolveu ficar aqui porque nós vamos para uma cidadezinha aqui perto também que chama Bern. Então a gente ficou meio que estratégico aqui para conseguir ir para lá e não ter que ficar se locomovendo mudando de hotel também. Esse hotel, esse quarto é bem pequenininho e na hora que a gente entrou estava um cheiro bem forte porque eu acho que é carpete. Então está um cheiro bem forte, eu não gostei disso. Mas de resto a cama parece ser bem confortável, o banheiro... É meio rústico, né? É bem simples, o banheiro não tem box, é de cortininha, sabe? Mas está ok. E também não foi barato, né? Não foi barato. Nada aqui é barato, né? Essa região é bem turística e bem cara. E aqui não tem, lógico que não vai ter ar-condicionado, né? Mas a gente já viu que tem um ventilador aqui dentro, mas assim, está um clima bem fresco hoje. Está fresquinho, né? Então talvez a gente durma até com a janela aberta. Só espero que não tenha o furdunzinho ali, porque estamos bem de frente aqui para a área de eventos. Hoje é o aniversário dessa pessoinha aqui, ó, que já acompanha as viagens do nosso por aí por um tempo. E o que a gente veio fazer aqui? Ó, ela acabou de chegar, inclusive, ó. Olha isso. Que lindo! Hoje a gente vai de fondue. Esse daqui é um set, né, que eles têm aqui, que é uma entrada com salada. Aí vem essas coisinhas aqui. E também o fondue, que já já vai... Fondue! Fondue, é. O fondue, que vai chegar os pãezinhos, algumas batatas. E vai ser uma experiência super legal, porque é super tradicional daqui. E depois ainda tem o fondue de chocolate, com frutas, com várias coisinhas também. E a gente vai mostrar para vocês. Você lembra o valor que a gente pagou? Foi meio salgadinho. 49 francos por pessoa. Por pessoa. E tem que ser duas pessoas. É, esse daqui é um pacote para duas, né? Então, 49 para cada pessoa. Legal. Mas acho que é uma experiência, né? Então tem que pagar. Sim, sim. E aí E aí E aí Bom dia direto da capital da Suíça e nós não estamos falando de Zurique, a gente também pensou antes de vir para cá a gente pensava que era Zurique, mas não, nós estamos em Berne e muita gente lá no Instagram perguntou pra gente sobre preços, se aqui é caro, então a gente vai mostrar todos os preços aqui pra você, a gente não entendeu muito bem como que funciona o estacionamento na rua, então a gente resolveu parar no estacionamento privado, então vou pedir para a Mari vir aqui para mostrar pra vocês os preços, como vocês podem ver não é barato, nós estamos nesse intervalo aqui das 6 da manhã às 7 horas da noite, então custa 4 horas, 4 francos por hora, então não é caro, não é muito barato, só que assim o máximo que vamos cobrar são 35 francos, é bem caro. Agora a gente vai dar uma passeadinha aqui pela cidade de Berne e a gente viu que tem muita coisa diferente aqui, parece que tem um rio que a galera depois do trabalho entra nesse rio pra ir embora pra casa, então a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Nós estamos caminhando agora pela rua mais famosa aqui de Berne, onde tem várias lojinhas, várias, vários cafés e inclusive vários dos pontos turísticos ficam aqui nessa rua, então você vai passar por ela e vai ver todos. Inclusive também tem umas fontes super bonitinhas, coloridinhas, que com certeza você vai ver também, que conta a história de uma pessoa importante aqui da cidade. Então presta atenção nos detalhes e vai pesquisando sobre cada uma delas porque é muito legal mergulhar na história, né? E outra coisa importante pra falar é que é facinho chegar aqui em Berne, se você vier de trem de Zurique dá mais ou menos uma hora e o transporte aqui gente é muito bom, muito eficiente, a gente utilizou alguns ônibus e funciona exatamente no horário que indica no Google Maps, então pode vir e usar sem medo, inclusive aqui dentro da cidade antiga você não consegue andar de carro, então dá muito trabalho, sabe gente? Pra parar e tudo fica tão pertinho que nem vale a pena. E também dá pra fazer tudo a pé, então se você descer na estação de trem, faça tudo a pé que você vai aproveitar muito a cidade. Como eu falei, nessa rua vocês vão encontrar vários pontos turísticos importantes aqui da cidade e esse aqui atrás de mim me lembrou demais o relógio de Praga. Ele é um dos únicos relógios astronômicos que ainda estão em funcionamento no mundo e ele mostra o dia do mês, a fase lunar e o símbolo do zodíaco. Então é muito legal e também dá pra subir na torre pra ver o funcionamento do relógio por dentro. Então pessoal, a gente tava andando aqui e aí esse cara que tá aqui do meu lado, ele é um guia local e ele acabou dando algumas dicas pra gente sobre o relógio, falou um pouquinho da história, ele é super gente boa. E esse cara aí de origem indiana ficou famoso nos jornais europeus por ter viajado por 5.500 km de bike desde a cidade de Bern até a capital da Índia, Nova Delhi. Caso queira fechar um tour guiado com ele, chame ele no Instagram. Uma das coisas mais legais que tem de viajar é conhecer pessoas e esse cara que a gente conheceu agora é super gente boa, a gente passou mais de uma hora conversando com ele, ele contou pra gente várias curiosidades aqui da cidade e ele trouxe a gente pra esse ponto turístico também que é bem famoso, que foi onde Einstein morou por um tempo. Custam 7 francos suíços pra você entrar nesse museu. E se museu não é o tipo de coisa que você gosta, eu acho que vale pelo menos a pena você vir aqui pra tomar um café. Tem um cafezinho do lado que é bem gostoso, a gente tomou um cappuccino e valeu super a pena. E a poucos passos de onde a gente estava ali, da casa do Einstein, fica a Catedral de Berna. E essa igreja é muito linda e o que mais chama atenção aqui é esse desenho aqui na fachada. Então deixa eu tentar chegar mais perto e esses desenhos eles retratam o dia do juízo final. Aqui a esquerda representa o céu e a direita representa o inferno. É muito impressionante. Curiosidade legal aqui sobre Berna é que o símbolo da bandeira aqui é um urso. Porque em aproximadamente 1513, se eu não estou enganado, um soldado trouxe depois de uma batalha que eles ganharam um urso pra cidade. E isso virou até o símbolo aqui da cidade, né? E aí desde então eles são criados aqui. Então tem um tipo um parque aqui, é a céu aberto. Pelo que eu estou vendo aqui, não precisa apagar nada. A gente acabou de avistar um nadando ali, a gente vai até lá pra ver agora. Uma coisa muito legal daqui de Berna é que eles usam esse rio aqui pra ir embora pra casa depois do trabalho. Então esses dois caras aqui, eles têm a mochilinha deles, ó. É uma mochilinha que boia e aí eles colocam todas as coisas e vão embora pelo rio nadando até chegar no ponto que é mais perto da casa deles. Agora estou pensando em mudar pra Suíça, o que você acha? Aceito. Quando? Cara, que lugar maravilhoso, né? Lindo demais, gente. A gente está indo pro nosso próximo ponto turístico aqui, ó. E pra chegar lá você vai no meio de uma trilha, o pessoal correndo, andando com o cachorro, você tem contato com a natureza. E aqui, ó, se você quiser descer, tem vários pontos que você já pode descer e ir pro rio. Então se você quiser já nadar aqui direto, pode. Nós descobrimos um clube, parece um clube a céu aberto, totalmente gratuito, onde tem lockers, tem lugar pra você trocar de roupa. E uma coisa que a gente achou é que a gente tem que sair daqui, a gente vai trocar de roupa, a gente tem que sair daqui e caminhar mais uns 20 minutinhos contra o rio. E aí depois a gente vai descer pelo rio nadando e vai chegar nesse ponto aí que o Lucas está mostrando agora. Então aparentemente parece super fácil, super seguro e já já a gente mostra pra vocês. Tem livro de graça pra quem quiser ler, tem também várias mesas aqui de ping-pong. Eu acredito que você só precise trazer a sua própria raquete e bolinha, né? Mas muito legal, ó, parquinho pra criançada, um parque completo e gratuito. Nessa série de vídeos conhecemos Lucerne, a região dos lagos mais lindos da Suíça, Bern, Zermatt e também Zurique. Todos os links estão na descrição do vídeo e na playlist Suíça. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e também ative as notificações. Até o próximo vídeo!